Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo E galera, hoje estou trazendo um jogo diferente, vamos sair um pouquinho do padrão de terror né Eu vou trazer um jogo novo aqui pra vocês que chama Lovers in a Dangerous Space Time Beleza? É um pouco o nome aí, bem pouquinho grande, mas enfim Esse jogo aqui eu já dei uma jogada nele hoje Eu gostei dele, é um jogo indie, é um jogo totalmente diferenciado E pra vocês estarem vindo aqui, o primeiro slot ali tá com o meu save Eu joguei só até a segunda fase e eu vou começar um modo novo aqui pra vocês Beleza? Então já deixa o dedo no like, compartilha, comenta pra geral E se você for novo no canal, não se esquece de se inscrever também Que isso aí ajuda bastante o canal a crescer, beleza? Tem app do canal também, tá tudo aí na descrição, nas redes sociais App do canal de todo mundo E bora lá pro começo desse jogo, beleza? Então, esse jogo tá totalmente em português Ele tá... dá pra jogar em até 4 jogadores Aqui temos os nossos personagens Eu estava com esse aqui, com o ETzinho Mas eu acho que eu vou com o Lover M, beleza? E aí, beleza aqui Aí tem a máquina, que ela sempre vai te ajudar Então tem um cachorro, um gato, um guaxinim, um porco E é isso, eu vou com o guaxinim, mano E já era Então dá pra jogar de duas pessoas Sempre eu acho que a máquina vai te ajudar Ou os quatro amigos ao mesmo tempo Mas enfim, o jogo tá totalmente em português, legendado também Então, tempos atrás, num futuro linguico Cientistas muito inteligentes construíram uma máquina para mobilizar a força Não sei o que lá, que não deu tempo para ler Mas enfim Com o poder do reator de Ardor, exploradores foram até as estrelas Unindo todos os povos da galáxia Todos estavam protegidos por uma organização de espaçonautas corajosos e amorosos Conhecidos como Lovers, que vigiavam o reator Mas veio o desastre, meu Deus O desastre, galera O desastre Um erro na matriz, beijo, permitiu que a força sombria do anti-amor se espalhasse em nossa realidade Meu Deus, que coisa terrível, galera Meu Deus Peraí, vou parar de ser irônico A explosão causou um buraco no próprio espaço-tempo E o reator de Ardor foi reduzido a pedaços Então, deu uma merda aí, né? Agora, com o anti-amor se espalhando pela galáxia O destino do nosso espaço-tempo parece, sem dúvida, odioso Meu Deus, então o espaço está totalmente com ódio eterno E temos que fazer voltar o amor Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá O Mr. Coelho ali Está desesperado Ah não, os sistemas estão em colapso A frota principal já era Mas a nave protótipo pode ser que ela ainda tenha energia Beleza A nave protótipo está presa no ventrículo Oeste, mas se eu conseguir transmitir um sinal O QG dos Lobbers está sendo atacado Beleza Tem alguém aí? É o Dr. Rosp Flopsai Ropsai Flopsai O QG foi invadido A nave precisa sair daí Beleza Então o X pula Está quadrado aqui Já vai nas arminhas Marutamente Por aqui não dá por causa dali Então a gente tem os quatro cantos da nave Para a gente poder explorar E utilizar as armas Para poder desbloquear aqui Então é bem simples Até certo ponto E... Bom Daqui a pouco tem o nosso amigo que vai ajudar a gente Boa notícia O seu leal bichinho espacial está se apresentando para o serviço Aguarda até receber o teletransporte Então como eu falei para vocês O meu amigo O meu animal lá que eu escolhi Ele chegou aqui O nosso guaxinim O seu amigo peludo acaba de acordar E está meio destreinado Então treine um pouco Faça com que ele atire nos alvos Então o meu bicho de estimação Ele também é hardcore Então ele mete o louco também junto comigo Então ó Eu posso comandar ele para Ir para qualquer canto também Da minha nave Desde que eu faça os comandos para ele Se eu não fizer nenhum comando Ele continua Beleza galera? Ele continua no mesmo local Então Aí vai de mim também Então esse aqui é um tutorial básico Não tem nada demais assim Ó Já veio humano Aí eu posso ajudar ele Óbvio É Já era Porém A nave ela não se locomove sozinha Ela Ela precisa de um piloto Então O piloto sou eu Então não dá para mim Pilotar e atirar ao mesmo tempo Ou eu piloto Ou eu atiro E o Guaxinim ele não pilota Ele só atira E deixa o escudo aqui também Ó Deixa eu ver Eu posso mandar ele para lá Opa Eu também me entrei aqui para lá Por exemplo Ele já vai Com esse escudo Ele já está me defendendo Independente de qual for o lugar Que me atirar Ele estiver comandando o escudo Vai automaticamente Para mim Então eu vou mandar ele para lá Aí Já era Conseguimos aqui Ó Esse aqui é o motor Então como eu estava falando para vocês Eu preciso dirigir Também E o Guaxinim lá Meu companheiro Ele vai Simplesmente Atirando nos inimigos E aí eu tenho que comandar ele Para algum local específico Que ele vai E eu preciso libertar aqui O meu Coelho Para eu conseguir Simplesmente É Desbloquear aquela Parte ali Que vai mostrar agora Então é bem Assim Em termos É bem simples o jogo O jogo até que é divertido Eu gostei dele Apesar de ser um jogo indie Mas eu curti bastante É Joguei até a segunda fase É bem da hora Parece que o jogo Ele não é pequeno Mas também não é muito grande Então Vai dependendo do tempo Que você for Concluindo as fases também Mas enfim Eu curti Achei bacana E Espero que vocês gostem também Eu vou Você vai lá para baixo Que eu fico aqui em cima Cara Aí já era Opa Ó Vou mandar ele para lá Droga Ativei errado Aquilo ali é um canhão Galera Vai desce 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 Que eu comando Aqui o negócio Desce Que eu comando Ó Aqui é escudo Mas enfim Devia ter deixado ele Comandar o escudo Para depois eu Opa Para depois eu atirar Mas enfim Conseguimos destruir os inimigos Às vezes dá uns bugs Porque você tem que pensar Às vezes um pouco rápido Porque Até mesmo você batendo Nessas partes aí Com essa nave É muito É o sangue Vai muito rápido Do O dano É muito grande Para essa nave Dos inimigos Então Tem que tomar cuidado Tem um portal ali Preciso de mais quatro Porque eu já tenho um Com certeza Vai vir daqui Com certeza absoluta Falei Como eu estou vindo Para cá Então O mínimo Que lhe acontece É isso Vai vir inimigo Pela frente Conseguimos mais uma coisa O mapa Agora a gente tem O mapa da fase inteira Então ali tem um ponto De interrogação Eu vou para lá Porque com certeza Ali O mapa já até aparece Ali embaixo também Para mim No canto esquerdo Então eu já vou ali Para ver o que é Ai droga Ai droga Está vendo galera Se eu bater ali Já perde bastante É Vida Dá muito dano Então Daqui a pouco eu passo ali Eu sei que ele Ali Então já para não perder tempo Vamos lá Droga Na moral galera Na moral Vou mandar ele já para cá Porque Já liberou ali para mim Então Só vem Negada Só vem Posso mandar ele para ver Meu mapa também Não perder tanto tempo Tá Beleza Eu vou ficar aqui Aqui Mais fácil Então a gente pode ter A possibilidade De Descer também Então agora a gente Abriu mais uma parte Aqui do mapa Que a gente pode descer Para conseguir encontrar Mais os inimigos lá Não Ainda não Eu vou pedir para ele ficar Aqui nesse escudo Por causa dessa parte Aqui ó Porra negada Porra negada Porra 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 bicho Pera aí Rapidinho Eu vou destruir Pegar a vida ali Vida é bom Vida é bom Vida é bom Ele está dando muita faia Está dando preju Para mim Enfim né Sem problemas O bom que escudo Ele não tem limite de dano Tipo Ele fala Putz Será que eu vou conseguir Aguentar Até certo ponto Não É infinito Será que eu subatei aqui já Ah já era Tem mais dois aqui Já vai dar merda Tenho certeza Ó já liberamos o portal Ali já De leves Então o que a gente vai fazer Como eu acho que vai vir Inimigo Falei A gente já Ó agora deu certo Se não fosse pelo guaxinho Maldito lá Que tivesse errado Os outros ainda Até é de boa Mas enfim Estamos saindo fora Isso Idiota Bate mesmo Ó tem mais um aqui A vida Beleza Sem problemas Pus aquele Piu 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 Vamos sair fora Já pegamos Resgatamos Os cinco coelhinhos E vamos ver aqui O que rola O que dá O que é Isso Deu um sono aqui galera Desculpa Primeira fase zen Aqui é para vocês Ai meu Deus Então Primeira missão Tá completa Tá sensacional Tá bacana Você conseguiu Ainda bem O universo Ficou instável A estrutura Do espaço Tempo Está mudando Beleza Nossa única esperança É recuperar Os quatro pedaços Do roteador Do ardor Acho que um deles Está na ursa maior Será que você poderia Investigar Sim é claro Então tem a ursa maior Tem os três pontos De renovação Olha Eu acho que tem mais coisas Porque Dentro dessa fase Ursa maior Tem mais cinco níveis Então eu espero Que seja mais Do que isso aqui Mas enfim Ou Depois desse aqui Aumente a quantidade De fases Enfim Não sei Bom Eu vou encerrando O vídeo por aqui Se vocês gostarem Do vídeo Eu faço continuação Beleza Se você gostou Não esquece de deixar Aquele like maroto Curtir Comentar Compartilhar E se inscrever no canal Que isso ajuda bastante O canal a crescer Beleza E basicamente é isso Galera Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Até o próximo vídeo E valeu